Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Elie Graciele e vamos trabalhar gênero textual, fábulas. Sempre tem uma história aí quando se fala em fábulas. Vamos aprender um pouquinho, vamos ouvir aí uma leitura de uma fábula. Você conhece alguma? Já vai aí pensando em alguma fábula que você gosta, que você já ouviu. Vocês assistiram aí, antes da gente começar aqui a nossa aula, o ao vivo, lembrando que as aulas aí do quarto ano seguem a ordem primeiro, a aula de língua portuguesa, logo em seguida, a aula da professora Márcia com matemática e depois a aula da professora Sinara. E cada aula dura 20 minutos, ao total de 60 minutos, uma hora. E no chat? Você já está no chat? Já está lá? Já baixou o aplicativo no seu aparelho de celular? Então, você baixa o aplicativo e lá no aplicativo você encontrará o chat. Além de assistir as nossas aulas ao vivo, através do aplicativo. E também a reposição lá que tem aí a reprise. Você pode ir lá e assistir a aula caso você tenha perdido, não tenha conseguido acompanhar a nossa aula que quer fazer uma revisão de um determinado assunto, de algum tema, alguma atividade que você não deu tempo de fazer. Você encontrará tudo isso no chat. E sempre temos uma professora, um professor na interação, conversando com vocês, passando aqui, como é que está a participação dos nossos estudantes no chat. E quem está lá é a professora Márcia. Vamos dar as boas-vindas para a professora Márcia. Olá, professora Elie. Sempre muito bom estar aqui com você, com os nossos estudantes. A Ana já passou por aqui, Elie. Já disse aqui que ela conhece a fábula da cigarra e da formiga. Então, eu gosto muito dessa fábula. Ela dá muito ensinamento realmente para a gente, né? E é isso. Vamos embora ver mais um pouquinho de fábulas com a professora Elie. E nós temos aí o nosso personagem aqui do quarto ano, que caberia aí, quem sabe, vocês criam uma fábula sobre o nosso personagem. Olha aí, o nosso Carijó seria aí uma bem interessante. Pense aí junto, pense aí como seria uma fábula com o Carijó. Ah, eu gostaria de ouvir uma fábula com a participação aí, o personagem principal, o Carijó. Mas vamos aprender sobre uma fábula, sobre esse gênero textual, como é escrito, quais são os elementos encontrados nesse tipo de gênero textual. A Ana falou aí que gostou muito da cigarra e a formiga. Eu contei essa história aqui, uma das histórias do livro que você encontra lá na árvore do livro. E a fábula, ela tem, eu já encontrei, já conheço ela com algumas versões. E eu li aqui, essa semana, acredito que recente, na aula, algumas aulas passadas, recente mesmo. E é a versão que eu mais gosto. É aqui, a formiga e a cigarra aprendem que o trabalho, tanto de uma como de outra, é importante e contribui. E aí, elas trabalham juntas, né? Enquanto a formiga trabalha, a cigarra também trabalha alegrando, cantando, tocando, alegrando aí o trabalho da formiga. É uma colaboração entre elas. É a versão que eu mais gosto dessa fábula. Bom, vamos relembrar o que são os gêneros textuais. São as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características. A gente aí sempre sabe que a característica, os elementos, a característica de um gênero textual para o outro, de um tipo de texto para o outro, muda. É por isso que a gente identifica aí o que é que ele quer dizer, qual é a informação, qual é o gênero dele. O que são as fábulas? São histórias curtas e que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém. Sempre há uma lição de moral ao final de cada fábula. Sim, sempre encontramos uma lição de moral. Por isso eu estou falando que imagina vocês aí, nossos estudantes de quarto ano, usando a criatividade de vocês, a imaginação, para escrever uma fábula com o nosso personagem aqui do quarto ano, o Carijó. E vocês aí têm que colocar uma lição de moral. Qual seria? Ah, eu fico super curiosa para saber como é aí a criatividade, a imaginação, aí vocês utilizarem aí na escrita de vocês. Em que época surgiu a fábula? A fábula surgiu no Oriente e foi desenvolvida por um escravo chamado Esopo, que viveu no século VI a.C. na Grécia Antiga. Esse aí é um busto do Esopo, no Museu de Pusquim. E ele aí foi um dos que escreveram sobre a fábula. O Esopo é bem conhecido e, como faz muito tempo aí, viveu no século VI a.C. Mas, ao longo do tempo, as fábulas, como eu falei, da Cigarra e a Formiga, você vai encontrar várias versões dela por aí. O final e dentre outras fábulas. Porque muda-se a história, o final também vai se mudar a moral dela. Então, você pode contar aí com os mesmos elementos, você vai encontrar em versões diferentes, com morais diferentes. As fábulas têm um caráter moral e educativo, trazendo ensinamentos sobre a vida do cotidiano. Ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vivência aí, nas nossas relações humanas. Isso é bem comum, você encontrar a moral das fábulas relacionadas às relações aí, algumas as problemáticas humanas. As características das fábulas. Os personagens são animais que apresentam um comportamento humano. Os animais aí são escolhidos, são representados aí, como eu falei, sobre o comportamento humano, sobre as nossas rotinas, nossas questões de relacionamento, de comportamento. Tudo isso é representado sempre por animais. Os animais falam aí, conversam. Lá da cigarra e a formiga, por exemplo, que a gente começou citando aqui, são os animais que trabalham e falam aí da relação de trabalho entre elas, que têm trabalhos diferentes. E o fato de elas terem trabalhos diferentes, trabalharem de forma diferente, não significa que não seja importante. Não, cada uma tem a sua importância, o seu trabalho, e eles se complementam. Narrativa na terceira pessoa, as fábulas, não é? E várias versões para a mesma fábula, que é, olha aí a cigarra e a formiga, como eu falei. Você vai encontrar aí várias versões contadas, vários finais, e isso modifica também a moral dela. Personagem, tipo, esperteza, muito associada aí, a raposa, a esperteza, tem aí algumas fábulas. A força, ao leão, né? O leão que é considerado o rei da selva, é associado muito a essa questão da força. E sabedoria, que é representada aí pela coruja, o símbolo da sabedoria. Conclusão com o ensinamento moral, isso mesmo, como eu estava falando, sempre tem aí uma moral. Às vezes a moral fica aí muito bem explícita, a gente entende, às vezes está escrita, às vezes fica no entendimento. Vai da interpretação que fazemos da fábula, da história, e como se deu esse envolvimento. Estrutura de uma fábula, introdução, o desenvolvimento, o clímax, e a conclusão que é aí, que se conclui, como se deu esse clímax aí, que é o conflito. Então, vamos a uma fábula aí, que eu vou contar agora para vocês. É uma fábula bem curtinha, bem pequenininha. Eu quero saber aí de vocês, que vocês já estão participando, já sugeriram aí alguma ideia de fábula, já falaram sobre outras fábulas, professora Márcia? Não, ainda não, viu? Estou aqui só aguardando, se tiver outra citação, com certeza eu falo para você, viu, professora Eli? Nossa, os estudantes, oi! Agora, a sua sugestão foi muito legal, né? E aí, quem sabe vocês aí que estão nos assistindo, montar aí uma equipe, um grupo aí, e criar. Fazer até um campeonato, né, professora Eli, para ver quem cria uma fábula com o nosso carijó, o que é que vai acontecer, qual é a moral da história. E fazer até um campeonato, escolher, e mandar, enviar, porque com certeza a sua professora vai conseguir enviar para a gente, e a gente fazer a leitura aqui, né? Eu acho essa ideia muito boa, foi o que eu pensei do carijó, a gente tem um personagem, dá para fazer, que é um animal, que é o principal aí da questão da fábula, e eu quero, eu gostaria de ver vocês aí, dando aí uma característica ao nosso personagem, ele seria tipo o quê? O carijó, uma esperteza? Ele seria a representação da sabedoria? A força, a esperteza, hein? Qual seria aí para vocês? E eu falo aqui também, a sugerir, iria, né, surgir a escrita, pois a gente é que fala com vários estudantes de várias escolas diferentes, poderia surgir várias versões. Imagina, eu fico assim pensando como eu iria gostar de ler aquilo que é produzido por vocês. Sempre aqui nas aulas, está trabalhando nas aulas de língua portuguesa, sobre a questão da gramática, para você justamente desenvolver, aprimorar a sua escrita de forma com concordância, com clareza, com objetividade na sua escrita, e a questão também correta das palavras, que é a gramática e a forma gramatical, que sempre aqui nas aulas a gente está batendo em cima disso, porque cada vez mais nas séries seguintes, vocês vão trabalhar com isso. Mas eu estou aí animada com essa ideia, gostei. Vamos aí, usem a criatividade de vocês, busquem aí os colegas que também assistem aqui o Educa Recife, quem sabe aí não saia um campeonato como a professora Márcia sugeriu. Vocês escrevem e a gente conta aqui na aula, cada conto aí, cada fábula criada por vocês, com o nosso personagem principal, que é o nosso galo carijó. Então vamos lá para Era Uma Vez, então relaxa aí que agora vem história, vem uma fábula aí que eu quero contar para vocês, quero que vocês pratiquem aí agora a escuta, que também é muito importante no nosso aprendizado. É quando a gente se faz silêncio e presta bastante atenção sobre aquilo que estamos ouvindo. O sol e o vento. Ei sol, quem você acha que é o mais forte do mundo? É mesmo? Tem certeza? Ei sol, quem você acha que é o mais forte do mundo? É mesmo? Tem certeza? Se você não acredita em mim, então vamos fazer uma aposta. Está vendo aquele homem? Quem fizer ele tirar a camisa, ganha a aposta. Olha aí, está vendo? Quem fizer ele tirar a camisa, ganha a aposta. Hum, o vento aí, né? E o sol fazendo uma aposta de quem vai conseguir fazer primeiro esse rapaz caminhando tirar a camisa. Quem será? Já tem aí um conflito. Nossa, que frio! De repente, o frio aí, ó, ele... Preciso me agasalhar mais. Eu estou muito cansado. Não consigo mais assoprar. Olha, ele assoprou com bastante força. Mas, o rapaz apenas se cobriu ainda mais, porque sentiu que precisava de mais roupa, porque o frio só foi aumentando o vento, aí ficou forte, foi ficando frio. E ele precisava se proteger do frio. Então, ele se cobriu mais ainda. E o vento, ó, cansado de tanto soprar. E o sol? Olha! A paciência é sempre mais forte que a violência. Olha aí, o sol demonstrando que não precisou se cansar de fazer esforço para que o rapaz sentisse muito calor e acabasse tirando a roupa, tirando a blusa. Paciência é sempre mais forte que a violência. Moral da história é essa. E aí, gostaram? E eu trouxe aí umas indicações lá da árvore, do livro, para vocês aí entrarem lá e conhecerem mais fábulas. Vocês aí se inspirarem. E quero saber de vocês. Eu quero que vocês pensem aí sobre isso. Em qual momento da vida de vocês? Situações. Acredito que em várias. A paciência é sempre mais forte que a violência. Não é verdade, professora Márcia? É sim, com certeza. E a Ana disse aqui que foi muito legal, viu? Ela gostou da história. Isso aí. Porque às vezes a gente quer usar, acha que a violência vai a gente falar grosseiramente com as pessoas, a gente impor aí o que a gente quer. Muitas vezes de forma incoerente. E muitas vezes vai machucar o outro, que não é a melhor maneira. A gente falar com calma, ter paciência e consegue muito mais ter resultado, obter mais resultado do que na violência da maneira mais agressiva. Então, é porque a gente quer rapidez, a gente quer velocidade nos resultados e não chega, porque não é a maneira correta. Entenderam aí que é um conflito humano nas nossas relações, que a gente precisa ter mais paciência, ser mais paciente e menos violento. Nosso comportamento na nossa fala, na nossa maneira de se portar. Até com a gente mesmo, a gente precisa ter paciência quando a gente não consegue aprender, quando a gente está com dificuldade na escrita, que eu falo tanto aqui, na reescrita e na revisão. Às vezes não fica com paciência de reler, de você corrigir, mas precisa de paciência aí com você, com o seu aprendizado. E, como eu falei aí, algumas fábulas de Exopo, que é aí as indicações da árvore do livro para vocês que eu trouxe, tá bom? Dá um print aí na tela, para você aí, ou vai lá, revisa uma reprise, vai ler, porque é através da leitura que você vai encontrar a inspiração para a sua escrita, vai lhe ajudar na sua escrita, na criatividade, vai lhe dar ideias para a sua escrita. Lá do Galo Carijó, que eu quero saber aí, se vocês se empolgaram, que vão criar uma fábula sobre ele. O desafio da nossa aula de hoje, o que sempre encontramos no final de uma fábula? A moral, não é verdade? E não esqueçam da escrita da fábula ter sempre uma moral. Na leitura também buscar, às vezes não fica lá, moral, dois pontos, escrito, não. Você vai dar sua interpretação. Nossa aula vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E continua ligadinho, pois vem aí a aula da professora Márcia de Matemática. Um beijo, meus amores, até a próxima. Tchau.